Pô, e você, eu fico imaginando a sua cabeça, você começou numa brincadeira de fazer embaixadinha, de levar sua bola pra educação física, jogando uma Copa do Mundo, cara. Como que foi pra você a convocação, você já esperava? Não, muito de surpresa. Como que era pra um jogador ficar, ó, você vai, hein, se... Imagina, eu não tinha nem ideia, porque eu tinha acabado de voltar a jogar futebol, e foi uma época que, assim, normalmente Copa do Mundo Feminina e Copa América sempre são juntas. A galera descobriu isso, acho que, dois anos atrás, né, em 2019. Porque a Copa do Mundo Feminina é um ano depois da masculina. Da masculina, onde tem a Copa América. Copa América, exato. E aí o Ronaldo também foi convocado pra Copa América e eu pra Copa do Mundo Feminina. Então foi a primeira vez que aconteceu de estar, tipo, esposa, né, um casal, marido e mulher, na mesma, na granja com o Marinho, concentrados pra jogar... Que louco! Uma Copa América, né. Só que a gente já tava meio que num processo de separação e tal, logo que, em 2002, logo depois que ele ganhou a Copa do Mundo, o Ronaldo ficou dois anos fazendo fisioterapia pra voltar a jogar, né, vocês lembram daquela lesão que ele teve? E aí a gente já tava meio assim, se separando, e aí a galera de imprensa e tal já tava meio desconfiada e começou a, imagina... Alimentar isso, comentar. E aí, como o futebol feminino não tinha muita visibilidade, principalmente de seleção, assim, não davam aquela moral que deveriam, eu comecei a usar a imprensa pra isso. Eu falava pras garotas, o que que tá acontecendo aqui? Tipo, eu era novata, né, então eu nunca tinha estado em seleção de base nem nada. E aí eu comecei meio que usar a imprensa pra falar o que que estava de errado na seleção brasileira. Ah, que da hora. Então, tipo, pô, o nosso treinador não dava treino maneiro, não tava nem aí. Uma vez a gente foi olhar a pranchetinha dele e tinha um joguinho da velha, tipo... Tava cagando. É, tava lá, um cargo colocado. Entendi. Não tava, assim, quem realmente pensando no futebol feminino e melhorar o futebol feminino. Querendo treinar, melhorar a performance de vocês. Não, e quem treina, quem tá no futebol feminino é porque gosta da modalidade, porque, né, não é um esporte... Não é... Agora tá começando a se estruturar, mas isso imagina em 2003. Nossa. E aí eu comecei a falar e tal, bom, o treinador acabou não me desconvocando, porque, assim, tinha uma lista de 30 e somente 20 e tantas iriam. Então eu poderia ser cortada, mas acho que até por causa da imprensa... Ah, mas seria uma sacanagem. Não me cortou, mas eu toda hora cornetava ele. Então pras meninas você era... Pras meninas você era, tipo, aquela voz de, tipo... Vai lá, Milene. A Milene foi lá. Ó, hoje tem Globo, o que a gente vai falar? Hoje tem a Band, o que a gente vai falar, entendeu? Nossa, da hora. Meio que a porta-voz delas. Só que eu fui pra Copa do Mundo, mas enfim, gente, eu não joguei um minuto. Ele nunca me colocou. Nossa. Já sabe por quê, né? Total. Tchau. Tchau.